Restaurante Pedra Azul Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão, pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480 0480. Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, em que outro país, além de Portugal, encontramos a cidade de Lagos? Será que é em Marrocos? Será que é na Tunísia? Será que é na Nigéria? Ou será que é na Argélia? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar num restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica que seja saudável. Participe quando consiga. A resposta correta é Nigéria. Lagos é uma cidade que se localiza no sudoeste da Nigéria, na costa do Atlântico, junto ao Golfo da Guiné. É a maior cidade da Nigéria, é também o maior centro financeiro mercantil económico do país e alberga quase 8 milhões de habitantes. É também a segunda maior cidade do continente africano, a seguir a Alcairo, no Egito. Lagos foi também capital da Nigéria até 1991, até 1991, quando foi substituída por Abuja. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops. Entre outros serviços. Seja saudável. Na Rua de Gentios. Loja 12. Sobrosa Paredes. Telefone 9-1. 916-8825. 916-8825. A Seja Saudável já abriu no Porto, em Pedrosos. Visite-nos no Centro Comercial Ariane, na loja DE, junto à Circunvalação e à Ariosa. A nossa filial está preparada para aconselhar sobre suplementação natural e pode ainda efetuar por marcação uma ressonância quântica magnética. Venha visitar-nos, esperamos por si. Se a saúde é o maior bem que temos na vida, então marque a sua consulta na Suíça ZP, de Zezinha Peniche, Medicina Natural, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Ressonância quântica magnética, para controlar todos os órgãos, nutrição específica, suplementos naturais, hidrodetox, entre outros serviços. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Telefone para marcações 0041-786-539-952. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 10 anos. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 11 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto